E aí melhores, tudo já é com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim trazer uma notícia pra vocês que é muito legal, tá gente? Vou falar aí. Cancelamento é uma plataforma muito boa pra stream, que é a StreamCraft. Eu recentemente quase que peguei uma parceria com eles, né? O que era interessante dessa plataforma é que eles davam oportunidades pra quem é novo, pra quem é pequeno. Eu tava aí com a minha oportunidade quase conquistada, mas infelizmente a plataforma veio a falir, a cancelar as suas atividades. Ainda está disponível a plataforma, né? E como vocês estão vendo, uma das minhas lives lá na plataforma vai ficar disponível até mais ou menos dia 31 de outubro desse mês. Depois disso, infelizmente, a plataforma vai encerrar as suas atividades. Isso é ruim pro meio gamer, isso é ruim pra todo mundo, pras pessoas que assistem, pras pessoas que produzem conteúdo. Eu ontem estava vendo aqui muitos streamers que faziam suas lives lá, estavam ganhando o seu dinheiro. Triste, né? Com a notícia, alguns até emocionados. Isso daí é muito ruim, gente. Porque agora a gente vai depender de outras plataformas de streams que a gente sabe que é muito difícil crescer lá, né? Temos aí as outras alternativas como Twitch, Facebook, Facebook Gaming, né? YouTube, mas o YouTube, a gente sabe como que é, né? Você faz live no seu canal do YouTube e você arregaça seu canal. Já era, você perde alcance, perde inscritos também, é complicado o YouTube. E assim, a gente agora ficou, né? Adeus dará. Eu tô aqui, ó, com a mensagem aqui que eles deixaram no meu inbox, né? No inbox de todo mundo, falando aí sobre o fechamento da StreamCraft. Quem quiser acompanhar aqui esse documento, eu vou deixar o link na descrição. E aqui eu grifei o mais importante, né? Colocaram aqui, ó. Informações de fechamento da StreamCraft. A principal funcionalidade do site e do aplicativo StreamCraft estará disponível até pelo menos 31 de outubro. Isso significa que você poderá transmitir ao vivo, baixar lives, recentes, assistir lives até dia 31. Ou seja, ainda dá pra fazer alguma coisa, ainda dá pra chamar a galera, né? Pra poder te seguir em outras plataformas até dia 31. Ainda dá pra resgatar também aqui algumas coisas, né? Galera que ainda tem grana lá pra receber, ainda dá pra resgatar. E é isso aí, gente. É uma notícia muito triste. Eu tava bastante animado. Que ia ser a primeira vez que ia ganhar contrato, né? De streamer. Que ia ganhar alguma coisa. Que a gente sabe que não ganha praticamente nada, né, cara? No YouTube. Na Twitch, pior ainda. Na Twitch eu tenho um canal aqui na Twitch, gente. Ó, eu completei aqui uma meta, né? De 200 seguidores. Aí ainda tem mais outras coisas aqui pra poder completar. Pra mim conseguir ser um afiliado. Um afiliado hoje em dia tá um pouco melhor do que já foi antes, né? Na Twitch, pra você ser um afiliado lá. Você tem que completar as metas, né? E você ganhava dinheiro a partir do que o pessoal te doava, né? Não com visualizações nem nada. Você tinha que dar sorte de alguém lá e doar pra você. Hoje em dia tá mudando isso daí. Parece que a gente vai ganhar um pouquinho agora também com as propagandas que eles colocam lá. Mas mesmo assim é muito difícil. Eu tenho aqui uma média de três espectadores pra poder ser um afiliado da Twitch. E a minha média é de 0.61, espectadores. Ó, em 47 mil horas de transmissões, gente. É muito difícil. A Twitch é complicadíssima. A Mixer, eu nem sei como é que tá a Mixer hoje em dia. Sei que tempo atrás aí tava boa, mas agora mudou, né? Teve um escândalo lá dos Sparks e tal, que a galera tava borlando. Eu tenho um canalzinho lá também. Deve ter uns 30 seguidores, não sei como vê aqui. Mas é bem complicado, gente. E Facebook também é muita coisa que é difícil. Tem a página do canal que tá mais ou menos aí com 1.700 inscritos. Também é complicado, né? Você tá no seu Facebook, toda hora chega a notificação de live e tal. A gente ficou mais ou menos aí a Deus da Ará, né? A plataforma de stream. Aqui eu tô mostrando pra vocês, gente. É o meu multi-stream aqui, que eu faço lives em várias plataformas ao mesmo tempo. Então eu vou pedir pra vocês aí, né? Enfalecidamente. Acompanha o canal aí nas outras plataformas. Escolha uma plataforma aqui ou outra. E acompanha aí pra dar essa força, beleza? Ó, tem... Tem a opção aí da Twitch. Tinha, né? A Streamcraft. A NimoTV eu tô tentando ver alguma coisa lá pra ver se... Se ela é boa. É uma plataforma nova, né? Não sei. Agora depois... Depois que falhou a CubeTV, agora a Streamcraft. Eu tô meio com o pé atrás, assim. Com plataformas novas. Tem o Lutis também que tá vindo aí. Força também, né? O Lutis, pra quem não sabe, ele era uma plataforma que ele... Que ele disponibilizava um superchat de graça, vamos dizer assim. Você faz o seu cadastro lá nesse site Lutis. E você pode enviar lá uma mensagem, né? Nesse chat. Nesse site, né? Vai ter ali uma opçãozinha de chat. E o que você mandar ali vai aparecer na Stream. Do cara que você tá seguindo ali, tá vendo ao vivo agora, né? Ou seja, você tá acompanhando a minha Stream no YouTube. Ou Facebook. Ou qualquer outra. Você clica ali no link do Lutis. Me manda uma mensagem. E essa mensagem, ela vai rodar uma propaganda. E depois essa propaganda vai rodar a sua mensagem, né? Então... E isso daí dá... 0,00, 0,00, não sei quantos centavos. Que dá bem pouquinho, mas ajuda. E hoje em dia eles estão com Stream também, né? Eles estão partindo aí pra esse lado aí de Stream. É uma plataforma que é nova também, né? E tem aí a Mixer, né? Como eu já falei pra vocês. Tem o YouTube. O... A minha... O outro canal, né? Secundário. Lives, canal CEDU. Aqui no YouTube também. Caso você não queira baixar mais aplicativo, né? Tem aí a opção de vocês estarem seguindo as lives lá no meu canal secundário. Somente de lives, tá? Então o recado que eu tinha pra dar aí era esse, tá? Infelizmente aí, essa notícia aqui do Valência da StreamCraft pegou todo mundo aí. Deixou todo mundo chateado. Então, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, vocês verem mais ou menos como que era o esquema de parceria lá da StreamCraft. Gente, o pessoal às vezes pensa, nossa, você estourou, você tá com uma parceria agora, você vai ganhar rios de dinheiro, né? Mas olha aqui, ó. Tô aqui com... O e-mail, né? Da parceria aqui. E vamos lá. Salário fixo por mês eu ia ganhar 50. 50 dólares. Hoje o dólar tá 4. Vezes 4. 200 reais por mês. Aí tinha várias exigências, né? Metas que eu tinha que bater. Tinha que fazer... Ó, dias exigidos por mês. Eu tinha que fazer 20... Trabalhar 20 dias, né? Ao mês, né? Fazendo lives. Horas exigidas. 100 horas. Entendeu? Então, bater essas 100 horas aqui, ó. Em 20 dias. Audiência exigida por live. 10. Eu tinha que ter pelo menos 10 pessoas me assistindo. E lá na StreamCraft era difícil isso daqui ser batido, né? Aí tinha outras coisas aqui que você poderia ter como bônus, né? Se você já tivesse batido as suas horas ali e tal. Você ainda ganhava uns bônus aqui. Então, gente. Não era muito, mas era um valor que ia dar uma ajuda, né? Aquela ajuda de custo legal. Infelizmente, não posso mais contar. Tá? Com isso aqui. Beleza? Então, eu venho pedir aí pra vocês aí. Escolha uma das plataformas aqui. Sigam o canal lá. Acompanhe as lives, tá? Você também que acompanhava qualquer um outro canal lá na StreamCraft. Corra atrás ali do seu stream. Veja onde que ele vai streamar agora pra você estar sempre apoiando ele, tá, gente? Isso daí é muito importante pra quem faz lives, pra quem trabalha assim na internet. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço aí a todos. Não desistir nunca, né? É uma notícia chata, né? Vida que segue. Temos que nos adaptar aí às mudanças do mercado, né, gente? Então, esse daí é o vídeo. Deixe seu like aí. Compartilhe com outras pessoas que ainda não sabem da notícia da StreamCraft. Deixe sua inscrição se você for novo. E acompanhe o canal nas outras plataformas de live, beleza, gente? Ah, lembrando que eu faço lives tanto dos jogos retro quanto dos jogos novos, tá, gente? Ultimamente aí venho jogando algumas coisas novas. Tá legal pra caramba. Como o Gear 5, Half Duty Mobile, né? E os clássicos aí dos jogos retro também. Ainda vivem nas lives, tá? Metal Slug, Super Mario, Donkey Kong, The King of Fighters e outros, beleza? Então, um abraço aí. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Falou, galera!